Trabalhamos para a qualidade de leite já há algum tempo, daí também há aposta nos afilados para nos poder corrigir alguma situação que só viesse mais tarde com as análises do laboratório e podermos intervir mais cedo, tanto a nível de tratamento preventivo com alguma informação a nível de alimentação. Neste momento montamos uma sala de ordanha há 2 anos com sistema afilado e com porta separadora com uma sala de ordanha 2x16 com 32 pontos. A viabilidade que tem da evolução da afitim porque vocês nunca param e estão sempre a evoluir e isso é uma segurança muito grande para quem trabalha com vacas, saber que têm por trás um suporte grande e que não estão parados nem estagnados no tempo em que há sempre algo a evoluir e a melhorar. Música 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 Música